Vamos lá, autorizou o árbitro, bola na área, em cima da barreira, em cima da barreira, né? Deu mole o capital, é complicado, são coisas do Cantangão. E lá vem o Gama, é mano, quem bateu aí foi o Luquinhas, né? Mas o goleirão, bom de bola esse menino, hein? Ele vem pela direita, se cruzar na área é perigo pro Gama! Tira a zaga do Gama, não quer saber de brincadeira, se cruzar na área é perigo. Vai bater, olha o toque de bola, olha o Peri, opa, não vale mais nada, o Juizão pegou o impedimento ali. Paranhão, vamos lá, Jefferson, lá vem o Gama, toca a bola, esse é o Luquinhas, ele tentou o Nunes ali, não deu certo, quase, quase que o PH chega nessa bola. 10 do Norton, tocou pro PH, a bola na área, é, o zagueirão tocou de cabeça, o goleirão, o Cleison, opa! 9 pontos, e o Real, o Real empatou, e foi em casa, né, com o Lusiana, 2x2. Uh, Walter, você viu ali o Nunes, o gol pro Nunes perdeu? Gabriel passou ali, se tocar nele, ele tá sozinho lá na direita, ó. Não, mas ele preferiu jogar aqui na esquerda, ah, não, 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 já fechou, já fechou. É porque a gente olha aqui de cima, né, Walter, a gente na cabeça, a gente fica imaginando. Passando ali por dentro, perigo pro Gama, e Balotelli, cartão amarelo pro Balotelli, Walter, ele matou o lance ali na entrada da área. Autorizou, cruzou na área, saiu bem o goleiro do Gama, o Calaça botou pra lateral. Bateu, bateu longe do gol, o Calaça tava na bola, né, vai encarar a marcação, vai bater na área. Gabriel, puxou pra linha de fundo, cruzou, olha o Nunes ali, zagueirão, zagueirão não, goleirão, Cleison tocou na bola. E Blanzinho não quer saber de brincadeira, veio o capital, bola na esquerda. Ele vai encarar a marcação, não, o Lassebão bateu, olha o goleirão, olha o gol! Gol! É do capital, é ele, Walter, o Américo! A defesa do Gama bobeou, o goleirão ainda fez a defesa, o Calaça, mas a bola sobrou pro Américo. O cara, quando é bom de bola, tá no lugar certo e na hora certa, Walter Nunes! E a gente acabou de falar do Américo, acabou de falar da armação do Vitor Santana. Agora eles estão gostando de inverter esse jogo na esquerda, foi por aí que saiu o primeiro gol. Lá veio o capital. Eles tentaram a bola no Bruno ali, bateu longe, longe, longe.